Olá pessoal, meu nome é Alberto Acama e eu sou pesquisador do Museu Paraense Emílio Gueldi. Bem-vindos ao mês nacional de ciência e tecnologia. O meu estudo, a minha área de estudo é a sistemática e a conservação dos peixes da região neotropical e em particular da região amazônica. Mas um dos meus projetos, o qual eu tenho muita felicidade de executar aqui no Museu Gueldi, é o estudo dos peixes de corredeiras da Amazônia, que é um patrimônio desconhecido e ameaçado pela ação do homem. Então, para falar um pouquinho desses peixes, é necessário primeiro entender o que são esses peixes reofílicos. Esses peixes reofílicos são aqueles peixes que habitam as corredeiras, as cachoeiras, e os ambientes reofílicos, ou seja, aqueles ambientes que a água tem alta velocidade, alta energia e muita oxigenação. Um bom exemplo disso é o rio Xingu, que corre sobre um leito rochoso com suas águas rápidas e devido ao escudo cristalino do planalto central, tem águas muito, muito, muito transparentes e que permitem até mergulhos em altas profundidades. Esse é um trecho, uma foto retirada do Google Earth, que tem, que mostra o rio Xingu, próximo à confluência do rio Iriri. Então, é muito interessante que quando você coloca na internet peixes reofílicos e faz uma busca, você encontra um monte de informação errada. Então, cuidado com a internet, cuidado com fake news, cuidado com old fake news. E é assim que eu considero esse erro clássico que apresenta a internet. Peixes reofílicos não é um sinônimo de peixes migradores. E na internet, quando você coloca peixes reofílicos, vai aparecer aqueles peixes que realizam migração. É óbvio que alguns peixes migradores utilizam os ambientes reofílicos, mas aqueles que a gente está se referindo são aqueles que moram e habitam esses ambientes exclusivos de corredor. Bom, eu não vou colocar vídeos aqui nessa apresentação, porque os vídeos você pode encontrar na internet. É simples, você pode colocar peixes das profundezas do rio Tocantins e você vai encontrar no YouTube um vídeo falando sobre o estudo desses peixes no rio Tocantins. Também você pode colocar como coletar cascudos e você vai encontrar as técnicas que nós utilizamos para amostrar esses ambientes. Então, se vocês tiverem interesse, podem entrar nesses dois links. É um canal de um amigo nosso, um pesquisador colaborador de Altamira, o professor Leandro Souza. E uma das perguntas que muitas pessoas fazem é, mas por que estudar esses peixes? Mas por que estudar esses peixes, se é um ambiente tão distinto, tão diferente? É justamente por isso, porque esses ambientes são difíceis de se amostrar e é um ambiente pouco conhecido ainda. E a fauna desses peixes é muito pouco conhecida ainda. É óbvio que tem o lado da curiosidade científica. Nós queremos também entender a evolução da fauna de peixes e nós também queremos estudar para preservar. E esse é o objetivo do meu projeto, estudar para preservar. Porque esses ambientes são os ambientes nos quais as hidrelétricas se instalam, devido, muito provavelmente, por sua grande energia, por permitir que os desníveis proporcionem a geração de energia hidrelétrica. Mas o motivo para estudar não é só o interesse científico, é também pela sua beleza. Esses peixes de ambiente reofílico apresentam uma enorme complexidade e variedade de formas e cores e padrões muito interessantes. Esse é o acaripitanga, muito apreciado pelos aquaristas e que tem um monte de espinhos. E é um peixe fantástico, incrível, que é bastante explorado pelos aquaristas. Outro grupo que não é muito conhecido e não é tão assim explorado pelos aquaristas, exceto esse apteronotos, o peixe elétrico do meio, habita também, algumas dessas espécies são exclusivas de corredeiras. Esse é o Parancistus arantiacus. Ele é dessa cor mesmo. Também é extremamente apreciado pelos aquaristas. E essa é uma espécie que é considerada como ocorrendo no Tocantins e no Xingu. Mas, na verdade, a gente sabe que desse padrão de colorido, ele é muito mais relacionado. Na verdade, essa espécie só ocorre no rio Tocantins. E esse é o Lamontictus paracana. Uma espécie de peixe que foi coletada somente em 1986. E, em 2019, nós fizemos uma expedição de coleta e coletamos alguns exemplares na região do Baixo Tocantins, próximo aonde se pretendia construir a hidrovia do Tocantins, justamente no Pedral do Lourenço. Que, se for destruído, vai levar, provavelmente, à extinção dessa espécie. Outro grupo muito interessante de peixe ofílico são os piaus. Esse é um Leporinus afines, provavelmente Leporinus afines. E tem vários grupos de piaus que são exclusivos dessas corredeiras. Para finalizar, mais uma espécie ameaçada, criticamente ameaçada. Esse é o Bariancis longipins, também do Baixo Tocantins, no qual nós não conseguimos coletar muitos espécimes. Mas, com as nossas técnicas de mergulho, a gente fez uma boa amostragem. E é um peixe bastante interessante, também, com suas bolinhas brancas. Então, só para mostrar um pouquinho desse cenário, do que acontece no Rio Tocantins. Em 2010, foi construída essa última hidrelétrica. Então, esses quadrados blocos pretos são as hidrelétricas atualmente no Rio Tocantins. Como vocês podem ver, existem sete grandes hidrelétricas no Rio Tocantins. E, se forem construídas as demais hidrelétricas planejadas, não vai mais haver nenhum trecho de ambientes de corredeiras no Rio Tocantins. Então, por exemplo, em Tupiratim, se for construída, o último trecho dessa região, entre Estreito e Lajeado, vai ser inundado por uma hidrelétrica. E, se for construída em poeiras, o último trecho de corredeiras do Alto, Tocantins, na região de Peixe, vai ser inundado. Serra Quebrada, perto de Imperatriz, vai inundar os ambientes reofílicos da região de Imperatriz. E, se for construída o H.E. Marabá, todo o trecho de corredeiras da região de Marabá até São Geraldo do Araguaia vai ser inundado. E vai inundar a maior área de corredeiras ainda remanescentes do Rio Tocantins. Se considerarmos a bacia do Araguaia, se a hidrelétrica de Santa Isabel for construída, vai ser inundado um enorme trecho de corredeiras do Rio Araguaia. E Couto Magalhães também vai inundar trechos de corredeiras do Rio Araguaia. Nesse cenário, a extinção dessas espécies de peixes reofílicos é muito possível, muito provável, e é uma coisa que nós pretendemos evitar. E esse é um dos motivos de estudar esses peixes. Também vamos realizar coletas e estudar as bacias do Rio Xingu, do Rio Tapajós, do Rio Trombetas e do Rio Branco. Infelizmente, devido à pandemia, nós não pudemos realizar expedições de coletas para conhecer as faunas de cada uma dessas bacias. Mas é o que pretendemos fazer. Então era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado pela atenção. Legenda Adriana Zanotto